Que diz assim Deus Davi a vós me roubais e dizeis Em quem te roubamos? Do dízimo e das ofertas Com maldição sois amaldiçoado O que a mim me roubais Vós a nação toda No ciclo 10 Diz Trazei todos os dias a casa do tesouro Para que haja mantimento em minha casa E provai ministro E verás que abrirei a generação dos céus E derramarei bênção sem medida Amém? Amados Nesses dois, três versículos Onde o profeta Ele fala De algo muito importante Da igreja O dízimo e as ofertas Amém? O dízimo na verdade É um princípio de Deus Onde toda a igreja Deve Deve Sustentada Mas A igreja Ela sustenta a igreja Amém? E ela E ela sustenta através Dos dízimos e das ofertas E toda a semente Que é lançada Ela Ela na verdade Toda a semente De honra Ela gera Prosperidade Enquanto o dízimo Ele amarra o devorador Aquela Legião de demônios Que se levanta Para tentar Paralisar As nossas Finanças E o dízimo Ele Ele paralisa A ação do diabo Na área financeira A oferta Ela traz A prosperidade Ninguém vê se Deus nos dá Amém? Amém Amém